Pessoal, vamos fazer a rosa pra gente tá finalizando aqui? Então, pra gente tá fazendo a rosa, eu vou usar amarelo ouro, tá? E vou pegar a tinta com o canto do pincel e vou aqui, ó, na parte do miolinho e vou preencher, tá? Com amarelo ouro, esfumaçando com o movimento circular para cima, tá? Vou pegar o meu púrpura, cantinho de pincel, pouca quantidade, e vou vir aqui, ó, tá? Unindo com o amarelo ouro, tá? Desta forma. Agora, vou pegar o clareador e vou umedecer todas as pontas das pétalas, tá? Ó, a parte de cima aqui também da boca, tá? E a parte de dentro do copo aqui, eu vou tá umedecendo, tá? Agora, com a cor marfim, tá? Sou usando o pincel pituar, mas se vocês quiserem usar um pincel normal, pode usar, tá? Com a cor marfim, eu vim aqui, ó, do início do copo, tá? Da parte de cima da rosa, colocando o marfim e unindo com esse amarelo, tá? Sempre com o movimento circular, com bastante leveza, tá? A cor marfim é um tom muito clarinho, tá? Então, ela não vai apagar aí o risco do lápis. Vai dar pra mim ver a divisão e o corte de cada peta, ó. Agora, eu venho do início de cada peta, tá? Fazendo o preenchimento, tá? Levando pro centro, sem chegar totalmente nessa parte aqui do copo. Tá bom? Ó, vou preencher o copo. Tá? E essa parte de cima aqui da boquinha do copo. Se vocês repararem, ficou essa parte da pétala dobrada, a parte de baixo do copo, tá? Sem colocar tinta. Por que que eu não coloquei tinta aí? Porque eu quero... Colocar uma cor mais escura aí, que no caso aqui é o púrpura, tá? Então, eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel. Vou vir aqui no copo, ó. Tá? Aí, eu venho com o movimento circular, esfumaçando essa tinta, ó. Tá? Levando ela mais pro meio de cada peta, ó. Certo? Novamente, com pouca tinta, eu venho aqui, ó. Fazer uma espécie de um contorno. Ó. Esfumaçando, com o movimento circular. Certo? Agora, a gente vai marcar. Onde eu vou colocar o púrpura? Embaixo de cada pétala, ó. Tá? Ó. Vou limpar o meu pincel. Se você quiser, pode fazer pétala por pétala. Ó. E eu venho esfumaçando, ó. Sem tampar, gente, todo o marfim que acabamos de colocar. Tá? Vem esfumaçando para baixo. Se tiver excesso de tinta, vai limpando num paninho, tá? Ó. Com pouca tinta, agora, eu venho aqui, ó. Vou marcar aqui e vou... Essa parte de baixo aqui, ó. Tá? Eu quero ela toda mais na cor púrpura. Eu vou apenas deixar o centro dela com um pouquinho de claridade, tá? Aqui também, ó. Se vocês olharem no risco de vocês, vai ter, né, a marcação da divisão da pétala. Tá? Aqui, ó, por baixo também. Aqui você pode até passar por cima, não precisa fazer a divisão que a gente vai tá fazendo aí, tá? Com a luz. Agora, pouca tinta, a gente vem, ó. Colocando sombra embaixo das falsas pétalas, tá? Das pétalas dobradas aqui. Tá? Esfumaça. Se vocês quiserem colocar menos púrpura, pode estar usando menos púrpura, tá? Ou vocês também, gente, pode estar usando, em vez do barfim, o rosa bebê. O rosa bebê e tá fazendo a sombra com púrpura. Fica muito bonito, tá? Então, agora, a gente vai vir dando aquela iluminada, tá? Tinta sempre de um lado do tecido. Estou usando o pincel número 6, ó. Eu venho fazendo a divisão das pétalas, tá? Com o marfim sempre na ponta de cada pétala. Nós vamos estar agora retocando aquele marfim que a gente colocou como base, ó. Tá? As pétalas devem sempre terminar no meio do copo aqui. Tá? Então, você vem na ponta da pétala com a cor marfim, esfumaçando. Tá bom? Ó, no centro aqui, dessa última pétala, tá? E aqui também, onde a gente vai estar, ó. Levando essa pétala mais pra parte central, ó. Tá bom? Aqui, gente, ó. Vamos estar iluminando também com o marfim, tá? Nessa parte do copo. Vamos colocar um pouquinho mais de marfim aqui, ó, nessa região, tá? Então, eu vou novamente com o marfim, não, gente. Desculpa. Com o... Fugiu. Púrpura. Com a cor púrpura. Tá? Agora eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel e vou fazer os cortes aqui, ó. Tá? Da parte de cima do copo da rosa. Ó, você vem fazendo cortezinhos. Tá? Aqui nessa parte a gente sempre tem que iluminar bastante. Tá? Agora com tinta só de um lado do pincel, a gente vai vir aqui eu preenchendo essa parte branca que ficou... Da pétala que está dobrada. Tá? Tá bom? Agora eu gosto de esperar secar, tá? A gente espera secar e vem com um pouco de branco, tá? Na ponta de cada pétala, colocando um pouquinho de branco. Você coloca, dá uma esfumaçadinha só pra dar um pouquinho de claridade. Essa última pétala, a gente coloca a claridade no centro. Tá? Aí você coloca um pouquinho, esfumaça só pra dar uma claridade, tá? E a gente vai estar retocando aqui, ó, essa parte da boquinha da rosa. Com branco. Aqui, ó, no copo também dela, a gente vai estar fazendo um retoque. Tá? Com tinta de um lado só do pincel, ó. Com o pincel bem em pé, bem fininho, tá? Ó, eu venho fazendo aqui a falsa pétala, tá bom? Vou limpar o meu pincel, vou dar mais uma esfumaçada. Aí, gente, usem a criatividade de vocês, tá? Eu sei que nem todo iniciante tem coragem ainda de fazer rosa. Um trabalho um pouquinho mais avançado. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe, se inscreva aí no canal, tá? Agora, eu vou fazer a diluição da tinta. Pra gente tá fazendo aqui os detalhes nas folhas, tá? Vocês aí, que não sabem diluir a tinta, tem vídeo no meu canal explicando como diluir a tinta corretamente pra dar acabamento, tá? Então, eu vou diluir aqui e volto pra gente tá dando aí os acabamentos finais nesse trabalho. Então, meninas, já comecei aqui, tá? Então, já diluí a minha tinta aqui num pratinho. Ó, com o pincel filete. Eu venho, ó, com a mão bem firme, tá? Puxando, tá? Ó. Meu pincel, ele é o Condor 422, número 0, ó. Terminando esses botões. Esses botões, esses botões estão fechados, não estão abertos ainda, tá? E aqui, gente, usem a criatividade. Faz de acordo com o que vocês gostarem, tá? Ó. Eu venho puxando as sépolas, ó. Fazendo um leve contorno nas folhas. Se quiser puxar as sépolas, também pode. Olha. É um acabamentozinho. Que, geralmente, a gente faz nos trabalhos pra tá finalizando, ó. Tá bom? Coisa bem simples, bem fácil. Aqui, gente, você vai fazer isso em todas as folhas, ó. Tá? Faz algumas sépolas. Eu gosto de fazer essa voltinha aqui na folha. Eu acho que dá um movimento. Ó. Uma espécie de um contorno. Não precisa fazer na folha toda, não, tá? Só pra tá dando destaque aqui, ó, no botão, vocês também têm que dar um acabamento, tá? Ó. Puxa a pontinha. Depois, puxa o cabinho. Tá? Nessas folhas de baixo. É a mesma coisa em todas as folhas, tá? Tá? Aqui nas rosas, a gente vai vir no centro, colocando os pontinhos. Tá bom? Desta forma assim. Gente, então, pra finalizar, aqui tem uns galhinhos, não é isso? Então, então, com o verde pinheiro e um pouquinho do preto, eu fiz uns rabisquinhos aqui, puxando com o pincel, com o pincel aparato, tá? Pincel mais antiguinho. Pra dar luz a esse trabalho aqui, eu vou vir com a cor verde abacate, tá? Ó, eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel e vou vir, ó, com o pincel reto, fazendo riscos, riscos mesmo, tá? Ó. Pra tá simulando aqui os cabinhos, porque os cabinhos estão na parte escura. Né? Nós fizemos um fundo, um chãozinho escuro aqui, ó. Tá certo? Agora, depois de secar um pouquinho, você pode tá vindo aí com o branco pra dar aí um pouco de claridade, tá? Eu vou fazer aqui enquanto tá molhado. Ó, só pra tá aí, pra vocês poderem ver como fica. Pra dar destaque, tá? Então, gente, aqui se vocês quiserem retocar qualquer coisa depois, pode retocar, tá? Retocar branco, mudar tonalidades, mudar cores. Eu quero que vocês usem a criatividade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa se não ficou do gosto de vocês, tá? Se o vídeo ficou muito longo. Aí, vocês podem dar uma retocada nas flores, depois que secar, tá? Nas folhas, tá? Na luz do vaso. Pode colocar estêncil, pode usar aí a criatividade de vocês pra que seus trabalhos possam ficar cada dia mais bonitos, tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus, não esquece de dar o meu like, tá bom? Pra me incentivar a gravar mais pra vocês. E fiquem todos com Deus. Até a próxima.